Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Bi, eu tô aqui pra gravar mais um vídeo pra esse canal. O vídeo de hoje é sobre Minai Falls... Minai Falls? Moonlight Falls. Eu sempre confundo os dois. São muitas referências no vídeo de hoje e eu gosto muito de cidades que tem, tipo, muita referência. E eu acho que vocês devem gostar também, então eu muito espero que vocês gostem do vídeo. Se vocês gostarem, por favor, deixem joinha, compartilhem seus amigos, se inscrevam no canal, faz tudo o que dá pra fazer aí pra ajudar o canal a crescer. Espero que vocês gostem, não vou me enrolar aqui porque o vídeo é longo, esses vídeos e cidades são sempre longos. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Moonlight Falls é a cidade que veio junto com a expansão sobrenatural e por isso é lotada de seres ocultos. Com suas cachoeiras nebulosas, florestas profundas e vales cobertos de neblina, Moonlight Falls lança um feitiço em todos que nela entram. A cidade foi fundada há séculos por duas famílias de imigrantes, os Van Goghs, com vidas extraordinariamente longas inimigos do sol, e os Wolfs, eufóricos e estranhamente afetados pela lua cheia. Pouco depois, um povo estranho e aparentemente mágico que vivia na floresta se juntou a eles. A cidade é conhecida por suas poções peculiares feitas de plantas, joias e minerais que só são encontrados nesse canto pacífico do mundo. Alguns ingredientes só podem ser encontrados à noite, mas somente os verdadeiros aventureiros ficam depois de escurecer. Dizem que é um mundo totalmente diferente sob a luz da lua. Essa cidade é baseada no noroeste pacífico dos Estados Unidos e foi fundada em 1695 tendo uma estética vitoriana. Muitas pessoas acreditam que Moonlight Falls é a cidade que depois veio a se tornar a cidade mágica no jogo The Sims, Making Magic, por conta de suas semelhanças, mas não há nenhuma confirmação por parte do The Sims sobre isso, mas realmente é bem parecida. Bom, vamos para as famílias. A família Durwood. Por fora, os Durwoods causam inveja com sua bela casa, duas crianças encantadoras e um pai com um ótimo trabalho. Mas nem tudo é o que parece, com uma sogra que não aprova o marido da filha e duas crianças que sempre conseguem o que querem. Os Durwoods vão conseguir aprender a viver juntos ou a família vai perder totalmente o controle? Doreen caliente é uma bruxa idosa, mas graças a uma personalidade narcisista e uma poção de reversão de idade, ela parece bem mais jovem do que realmente é. Doreen, uma bruxa talentosa, controladora e que precisa saber de todos os detalhes, domina tudo em sua vida, desde sua idade até com quem sua filha Serena pode namorar. Ela queria muito ver Serena se casar com um bruxo para manter a linhagem da família viva, chegando ao ponto de lançar feitiços para sabotar o amor entre ela e Rick. Infelizmente, seus feitiços não surtiram efeito e foi com a ajuda de uma fada que ela pôs em prática o seu plano mais cruel. Sua filha, Serena Durwood, uma moça muito gentil que não faz nada de errado, é na verdade uma bruxa, mas gosta de manter isso em segredo. Ela nunca pensaria em lançar um feitiço que fizesse mal a um Sim, mas costuma usar a magia para ajudar os Sims necessitados. Sua afeição por orelhas grandes fez com que o plano sorrateira de Doreen contra Rick saísse pela culatra e Serena se casou com ele, destinada a ser feliz para sempre. Os dois filhos de Serena são seus tesouros e ela não mudaria nada em sua vida, mesmo que às vezes a sua mãe seja um tanto dominadora. O marido de Serena, Rick, é um sim humano muito inteligente que ama sua família. Na manhã do casamento de Rick com Serena, Doreen contou com a ajuda de Flora Goodfellow para ampliar suas orelhas e o feitiço deveria durar só um dia, mas já tem sido vários anos e elas ainda estão grandes, só que Rick gosta do seu novo visual, assim como a sua esposa. Ele faz o seu melhor para sustentar a família e é rápido em qualquer pedido. O casal tem dois filhos, Zack e Zoe Durwood. Os dois são fascinados por feitiços, mas enquanto Zack aspira a ser um bruxo bom e igual a sua mãe, Zoe acha sua avó incrível e quer seguir seus passos no futuro. Essa família é baseada na antiga série de televisão chamada Bewitched, mas Doreen Caliente também é uma referência para Doreen Valiente, uma autora famosa de livros wicca. Apesar do sobrenome Caliente, a gente não sabe se ela está ou não relacionada com a família Caliente. A família Farmwell. Composta por apenas um sim, Moonlight Falls é perfeita para um cara como Gladstone. Com pescaria, ar livre e pessoas amigáveis, ele não quer ir embora nunca e muitas moças locais estão felizes com isso. Será que Gladstone vai ficar em Moonlight Falls ou vai ser expulso da cidade por uma multidão furiosa? Gladstone não é um lobisomem, mas parece ser um. É forte, viril e irresistível como eles. Ele se sente em casa quando faz longas caminhadas na floresta com a sua palha de pescar nas mãos para pegar alguns peixes deliciosos. Mas ele não cozinha muito bem, então o seu peixe do dia geralmente acaba virando o carvão do dia. Gladstone tem alguns problemas no amor. O que parece ser um relacionamento promissor, geralmente acaba antes de começar por causa de um motivo superficial ou outro. O incidente mais recente foi Marigold Maldano, que queimou um salmão lindo e enorme. Ele trabalha na carreira militar e está atualmente envolvido com Ellen Hall, a família Hopcraft. De onde James Hopcraft veio, as pessoas trabalham duro, se respeitam e não se transformam em feras vivantes na lua cheia. E é assim que deveria ser em todo lugar. Os Hopcraft são uma família tradicional que valoriza os valores tradicionais, ponto. Será que eles vão sobreviver numa cidade tão bizarra? Ou seus valores vão estragar isso? Miriam veio de uma cidade minúscula de 15 sims, onde todos se chamavam pelo nome e sabiam de tudo sobre a vida um dos outros. Agora, Moonlight Falls é uma cidade movimentada e fácil pra ela se perder na multidão. Miriam espera que tudo fique em seu lugar, resiste as mudanças e com certeza não consegue entender a vida dos sobrenaturais. Ela sabia que havia algo de estranho no momento em que se mudou pra Moonlight Falls e espera que, concorrendo a um cargo na carreira política, consiga revelar parte da verdade sobre a cidade. Ela vai liderar através de seu exemplo e sua família será um farol de normalidade nos céus nebulosos em Moonlight Falls. E tudo vai ficar perfeito. Seu marido, James, é um homem da ciência e não concorda com o sobrenatural. Toda essa bobagem de magia e misticismo não é nada saudável. Quando ele era jovem e tentou lançar um feitiço, sua mãe lhe deu uma bronca e mandou direto pra faculdade de direito. Foi a melhor coisa que já aconteceu com James e olha que ele só tinha 8 anos. Mesmo desistindo do direito depois de passar no exame da ordem aos 12 anos, James sempre foi grato pela disciplina e estrutura que os estudos lhe deram. Agora, ele anseia por levar essa estrutura à vida de todos. O único problema é que seu filho, Alfred, foi acidentamente transformado em uma fada por Flora Goodfellow e ficou com medo de falar alguma coisa e guarda esse segredo pra si. Mas, eventualmente, as asas de Alfred vão começar a aparecer e ela tá curiosa pra saber como a família vai lidar com isso. A família Green. Chelsea Green é um cara solteiro com paixão por contar histórias, especialmente contos do sobrenatural. Mesmo não podendo provar, ele acredita ser um descendente dos famosos irmãos Green, autores de muitos contos de fadas clássicos. Chelsea veio pra Moonlight Falls pra continuar a legada da sua família, mas escreverá ele histórias ou se tornará o principal personagem de sua própria história sobrenatural? Chelsea é uma referência para o personagem Nicky Birkhat da série Green. A família Goodfellow. As fadas costumam ser curiosas quanto aos sims humanos, e a família Goodfellow não é exceção. Lideradas por Flora, a jovial matriarca, as travessas Goodfellos fizeram vários encontros com humanos, desde peças simples até experimentos sociais elaborados. Sua maior conquista foi uma troca de adoções, que fez com que a bebê recém-adotada por Linda Rogers seja uma fada e as Goodfellos ficassem com a criança humana. Será que criando Faun, a bebê humana, eles vão morder mais do que podem mastigar? Apesar da família em si não ser uma referência pra nada, o nome Goodfellow vem de uma peça de Shakespeare. Robin Goodfellow é uma fada e um servo do Rei das Fadas na peça Sonho de uma Noite de Verão. A mesma que inspirou a criação da família Verão no Sonho em The Sims 2. Em sua busca pra entender as emoções humanas, Flora realizou vários experimentos sociais com humanos. E claro que alguns deles são apenas boas e velhas peças. Elas incluem eliminar magicamente um único pé de meio da secadora, mudar o olho de chave de lugar, e também aquele truque de tocar o ombro de alguém e ficar atrás do outro ombro para que a pessoa olhe pro lado errado. Embora Flora seja o cérebro por trás das peripécias dos Goodfellos, Palma, seu filho, com certeza é a mão que executa suas peças travessas. Sua natureza despreocupada e sua habilidade de levar a qualquer situação no papo fazem ele um piadista perfeito entre as fadas. Ele sempre foi fascinado pela cultura dos Sims humanos e adora ler livros de autores humanos. Assim, conseguir um emprego de meio período na livraria foi uma escolha natural. A esposa de Palma é uma sim que adora viver da terra e respeita a mãe natureza. Dahlia é uma fada no sentido mais puro. Ela adora passar o dia cuidando dos jardins e de plantas doentes, mas não se recusa a pregar uma peça ou outra quando seu amado esposo, Palma, não está aprontando. Quando era menina, Dahlia sempre cantava enquanto cuidava do jardim e depois que disseram que ela tinha voz de anjo, percebeu que tinha futuro na música. Ela recebeu Fallon na família com alegria e está empolgada em passar o tempo com sua pequena filha. Fallon é uma humana e em algumas famílias, ser o único ser diferente pode fazer qualquer um se sentir excluído, mas não é assim com Fallon. Seus pais estão muito felizes por ela fazer parte da família e já em ter idade, Fallon está quase pronta para acreditar que é uma fada, mesmo sendo humana. A família Maldano O único parente conhecido de Mari Gold, o tio Terry, morreu recentemente em um acidente bizarro com o mata-mosquitos. Ela, assim como todos os seus antecessores Maldanos, é considerada estranha ou louca. Mari Gold tem uma disposição feliz e radiante, mas não tem sorte no amor. Sua última tentativa amorosa foi com Gladstone Farmwell, mas ele acabou com tudo depois que ela tentou preparar o jantar e queimou o seu salmão. O seu tio Terry provavelmente é o mesmo Terry que se encontra enterrado em Starlight Shores. Mari Gold é uma referência à Suki Stockhouse da série True Blood. O núcleo colegas de casa ambiciosos. Estes colegas de casa se conheceram em uma conferência sobrenatural graças ao seu amor comum por todas as coisas místicas. Apesar de nenhum deles possuir poderes sobre-humanos, a maneira como se vestem e se comportam não mostra isso. Eles adoram estar cercados por todas as figuras interessantes de Moonlight Falls, mas como será que os seres sobrenaturais verdadeiros da cidade reagiram à sua farsa? Alice sempre foi famosa por ter um segredo sombrio e era considerada descolada demais para a escola. Apesar de não ter vontade de se tornar um ser sobrenatural, é fascinada por eles e quer saber mais sobre o seu estilo de vida intrigante. Seu grande segredo é que ela é cleptomaníaca. Apenas o tempo dirá se Alice vai roubar a criação de alguém ou se ficará só com as suas coisas. Desde que Malcom era uma criança, ele é obcecado por vampiros. Apesar de que seus pais acharem engraçado ver seu filho atacando seus bichinhos de pelúcia com dentes caninos de mentira, Malcom sempre levou sua fascinação muito a sério. Agora, em uma cidade cheia de vampiros, Malcom aproveita todas as oportunidades de passar o tempo com eles na esperança de um dia se tornar um deles. Apesar de ter feito amizade com alguns vampiros pela cidade, parece que nenhum tomou a iniciativa de transformá-lo ainda. Com um sorriso contagiante e personalidade encantadora, Didi tem um jeitinho para fazer todas as suas voltas se sentirem bem. Pelo menos os companheiros de casa de Didi têm o mesmo carinho que ela pelos seres sobrenaturais e a aceitam muito bem. Didi também ama cozinhar, mas infelizmente não é muito boa nisso. Ela aguarda pacientemente pelo telefonema que vai transformá-la em uma chefe 5 estrelas, mas nesse ritmo ela vai ter que esperar sentada. Didi é o único ser sobrenatural da casa e é uma bruxa. A única coisa que falta para Hayley em sua missão de se tornar uma fada são as asas e um rei fada para passar a vida ao seu lado. Há anos ela visita o viveiro e regularmente para encontrar fadas, mas ainda está de mãos vazias. Até que chegue o dia mágico em que possa se tornar uma delas, ela faz todo o possível para apoiar seus valores de fadas, exceto fazer truques e doar encantamentos. Para sua sorte, seus colegas de casa atuais entendem esse desejo, já que os antigos achavam louca. Hayley anda trabalhando muito em seu livro Asas Quebradas e espera que ele atraia a atenção de um rei fada. A família Rogers. Linda era uma daquelas meninas que sempre estava com uma boneca nos braços. Ela vivia brincando de mamãe ou fingindo dar aulas para suas bonecas. Desde cedo, Linda brincava de cozinhar. Mal sabia ela que tinha um talento natural e seguiria seu amor pela culinária para construir sua carreira. Adotar a pequena Sophie preencheu o vazio em sua vida com uma filha mágica para criar. Linda suspeita que recebeu mais do que pediu adotar Sophie. Mas acima de qualquer coisa, ela ama e vai cuidar dela da melhor forma que puder. A família Eva. Depois de quase mudar nas ruas, a família Hippie e Eva agora vive um estilo de vida herderístico. Depois que Flor de Chuva herdou uma fortuna de uma tia avó distante. Não estando mais presa num orçamento apertado, agora sua família pode ter tudo o que quiser, mesmo sem saber o que. Será que a corrente de simoleões será uma maldição para a família Eva? Flor da Chuva acredita em proteger o meio ambiente e seguir uma carreira como músico, usando suas músicas para tranquilizar e curar. Ele lutou por muitos anos para deslanchar a sua carreira musical e agora que tem dinheiro, finalmente pôde sustentar a família como gostaria e ter consciência sobre seu impacto na natureza. Apesar da tentação de um novo carrão para carregar esse equipamento, Flor da Chuva resiste. Por enquanto. Ana Moore conheceu Flor da Chuva enquanto ele estava em turnês e apresentando em eventos para arrecadar fundos e salvar o meio ambiente. Foi a Moore a primeira vista para Ana Moore, quando finalmente conheceu alguém que também amava o meio ambiente. Moonlight Falls é perfeita para ela, exceto por todos aqueles sobrenaturais falsos, mas Ana Moore adora reuniões e há coisas maravilhosas para serem descobertas por toda a cidade. Há muito para procurar e talvez seja uma maneira mais fácil, que exija menos trabalho para encontrar as joias escondidas, mesmo que custe um pequeno preço para o meio ambiente. O casal possui dois filhos. Uma garota que adora assistir TV até as primeiras horas da madrugada, Devaneia tenta prestar atenção aos conselhos de seus pais para cuidar do meio ambiente, mas ama todos os brinquedos novos que o dinheiro pode comprar. Ela nunca teve uma TV que funcionasse antes, então agora é hora de ficar em dia com tudo que havia perdido. Seus pais reclamam pela energia elétrica que ela usa, mas Devaneia não se importa. Talvez Devaneia não seja a ambientalista responsável que seus pais queiram que ela seja. Já Bendoim é um garoto impressionável e puxou o seu pai e está destinado a ser um músico mundialmente famoso. Entretanto, ele também admira sua irmã mais velha, Devaneia, e é visto frequentemente sentado no sofá com ela assistindo TV. Seus pais querem que ele se preocupe com o meio ambiente, até agora parece que Mendoim os ouve, mas com a influência de Devaneia, seus pais podem adivinhar o quão responsável com a natureza Mendoim vai ser quando crescer. A família Pock. Davis Pock sempre teve um fraco por mulheres fortes, mas quando a bela Janet bateu a cabeça dele no capô da viatura, ele sabia que havia encontrado a mulher certa. Com planejamento cuidadoso, David garantiu que seria Janet que o prenderia no roubo seguinte. Ela recitou os direitos dele, ele recitou um poema de amor rabiscado numa nota falsificada e o resto da história. Será que Janet vai transformar esse amor numa sentença perpétua ou vai soltar David antes por mau comportamento? Davis seria o primeiro a admitir que sempre fez as melhores escolhas. Ele nunca vai poder apagar seu grande fracasado roubo de petunias. Mas nesse festival de erros, uma boa decisão se destaca, pedir Janet em casamento. Desde então, o comportamento de Davis começou a parecer o de um ser humano funcional. Já Janet Pock é a lei. Dizem na cidade que nem se pode falar de lei sem Janet, e por um bom motivo. Da monitoria escolar e da chefia da Vigilhança Comunitária Polícia de Moonlight Falls, a vida inteira de Janet teve a ver com manter a ordem e colocar os desordeiros de castigo. Ou na cadeia. Tudo que ela diz e faz é planejado e executado de acordo com as regras. Então por que ela contrariou todos os seus planos ao se apaixonar por David? Bem, toda regra tem uma exceção. Essa família é baseada no filme dos anos 80, chamado de Raising Arizona, ou em português, Arizona nunca mais. A família Macduff. Essa é uma grande família com outro membro a caminho. Pra alguém de fora, essa família de bruxos e humanos pode parecer estranha e repleta de casos, mas os Macduffs são rápidos em cooperar e apoiar uns aos outros em uma crise. Como naquela vez que o hamster de Faith morreu. Os pais, Johnny e Flint, fazem o possível prevenciar uma família tão grande, mas será que a chegada do bebê Macduff fará deles uma família grande demais? Quando era mais jovem, Flint adorava seus feitiços e passava o dia praticando e casando encrenca a ciência que de nada suspeitavam. Uma vez, ele jogou um feitiço e sem querer assinou os irrigadores de incêndio de um prédio de apartamentos. Mas a sua magia desastrada agiu em seu favor quando ele conheceu uma jovem ensopada chamada Johnny e acabou casando com ela. Johnny colocou Flint na linha e agora ele só usa sua magia pra consertar coisas em casa. Apesar dele aparentemente quebrar mais do que consertar. Johnny é uma mãe de família que faz malabarismo pra criar quatro filhos e escreveram sua coluna de conselhos aos pais no jornal local. Diferente de algumas pessoas, Johnny segue seus próprios conselhos e criou quatro filhos ótimos e agora tem mais um a caminho. Mesmo sendo seu marido Flint um verdadeiro feiticeiro e ela uma humana, todos sabem que Johnny é a verdadeira força mágica da família. Joey herdou sua fissura por pregar peças de seu pai e sendo um competidor natural, nunca se contenta em deixar seu irmão, Jules, superá-lo. Não adianta Jules chamá-lo de Joey na média. Joey não pode fazer nada se não herdou as habilidades mágicas de seu pai como Jules. Mas isso apenas o motiva ainda mais. Jules é o gêmeo idêntico de Joey e divide com ele seu amor por feitiços fantásticos. Mesmo chamando seu irmão gêmeo de Joey na média por não ter herdado os poderes do pai, ele sabe que Joey é de fato mais esperto e só um pouquinho mais bonito. Talvez por isso Jules seja valentão da família e obcecado por superar seu irmão. Faith é uma típica adolescente que já não aguenta mais lidar com as brincadeiras bobas de seus irmãos mais velhos. Se fosse um bruxo como seu pai, ela talvez pudesse fazer um feitiço que fizesse o gêmeo desaparecer, mas por enquanto ela apenas passa a maior parte do seu tempo em seu quarto. Faith não tem muitos amigos, mas não liga pra isso. Ela ficou feliz ouvindo sua música e com suas habilidades artísticas naturais, fazendo seu pincel flutuar sobre suas telas. Mas se seus irmãos mudassem, ela finalmente poderia ter um pouco de paz e tranquilidade. A última filha já nascida da família é Felicity, uma jovem sim muito suscetível que ri bastante das brincadeiras bobas de seus irmãos gêmeos. Infelizmente, uma das suas brincadeiras molhou seu cabelo sem permissão e assustou pro resto da vida, e Felicity não suporta mais ficar em qualquer lugar com água perto. Apesar de seu pânico de água, Felicity não tem medo de sair por aí por conta própria e se meter em problemas. Às vezes, ela deixa seus pais muito preocupados. Felicity ainda não sabe disso, mas ela herdou os poderes de bruxo de seu pai e seu irmão Jules. Essa família é baseada na família Weasley da saga de Harry Potter. O núcleo colega de casa vegano. Diferente de sua família de vampiros, Devo é um vegetariano que desmaia imediatamente ao ver plasma. E pra ele, não é nada melhor que um dia de sol. Agora, ele foi afastado da comunidade de vampiros em Moonlight Falls. Devo conhecer o Filho, que colocou um anúncio procurando alguém pra morar no quarto vago de sua casa. Os dois viraram amigos imediatamente graças ao seu interesse em comum, se importar com o ambiente e comer sua própria comida cultivada em casa. Filho é uma fada conhecida por todos em Moonlight Falls por causa dos vegetais e frutos deliciosos produzidos em seu jardim. Ele diz que os ingredientes secretos são um pouco de amor e pó de fada. Ele não sabe qual é a sua parte favorita da jardinagem, pegar os raios de sol ou conversar com todas as suas plantinhas lindas. A família Ruga Baixa As três irmãs Ruga Baixa têm muito pouco em comum e mesmo assim nunca conseguiram viver separadas. Elas se sentem em casa em Moonlight Falls, que como sua família, é cheia de drama e magia. Será que essas três vão encontrar equilíbrio e serenidade? Ou estão destinadas a expressar o amor entre si como uma mistura de feitiços e gritos? A mais velha das três, Beatrice, só quer criar feitiços perfeitos e não se importa com muita coisa além de sua ambição de ser a melhor bruxa que Moonlight Falls já viu. Ela tem muito pouca paciência e se não fosse pela companhia das irmãs, nem teria amigos. Ela tem uma atitude muito arrogante para com os outros e recusa reconhecer as realizações de seus colegas. Belinda está acostumada com o pavio curto de Beatrice, mas a jovem Bianca às vezes acha que a sua irmã mais velha é um aborrecimento. Belinda é irmã do meio e é pacificadora em tempo integral da família Ruga Baixa. Ela é praticamente a única coisa que impede Beatrice e Bianca de se destruírem com feitiços. Às vezes Belinda se pergunta se nasceu na família certa, mas essa dúvida desaparece depois de passar uma hora com as duas irmãs em conflito. Sim, é difícil lidar com Beatrice quando ela fica rabugenta e Bianca é um pouco egocêntrica, mas Belinda está determinada a fazer com que se dêem bem, porque é o único jeito para ela ter um pouco de paz e silêncio na casa. A última mãe dessa família conta com a seguinte biografia. Coitadas da Beatrice e de Belinda. Deve ser difícil ter uma irmã tão mais jovem e bonita. Bianca é a mais jovem de três irmãs totalmente opostas. Sempre sendo caçoada por suas irmãs e dando o troco, ela não sabe se isso acontece por ela ser a mais nova ou por sua aparência causar inveja nas irmãs. Mas isso dá as duas o direito de descontar nela? Ela não tem culpa de ser perfeita. Talvez elas fossem mais felizes se Beatrice não fosse uma velha rabugenta e Belinda não se preocupasse tanto com as outras pessoas. As irmãs são baseadas na série Charmed, bem como no filme da Disney chamado de Hocus Pocus ou Obracadabra em português. E não se sabe como elas podem estar relacionadas com a família ruga baixa. A família Swain. Recém chegada a Moonlight Falls, Karejó Swain veio da esperança de dar uma vida melhor à sua filha Bailey, que ele criou sozinha. Ele ama muito, mesmo sendo um pouco superprotetor. Apesar do tempo que passam juntos, Karejó não sabe da obsessão fanática de Bailey pelo sobrenatural. Será que Karejó vai conseguir proteger sua filha da própria curiosidade? Sua filha, enquanto passeava no bosque num dia comum e chato em Moonlight Falls, se deparou com um vampiro. O que ela pensou? Essa cidade é demais! Pra Bailey, é como se seus romances de fantasia favoritos ganhassem vida. Imagine conhecer vampiros, lobisomens e fadas de verdade? Antes ela preferiria qualquer coisa se mudar pra Moonlight Falls, mas agora ela nunca mais quer ir embora. Num lugar como este, até uma garota simples e ajeitada como ela pode ter um romance com um desses sims fantásticos, não é? Isso é, se o pai dela deixar sozinha por um segundo que seja. Essa família é baseada na saga Crepúsculo, e o vampiro que ela encontrou nas florestas é Tristan Van Gogh, quem já vai falar sobre ele. A família Caixão. Depois de ficar com a casa pra eles por algum tempo, agora os fantasmas Caixão vivem como uma humana. Antes de começar a contar a história deles, eu já vou falar que eu tenho dois vídeos só sobre os Caixões, então, caso vocês queiram dar uma olhada no vídeo, vai estar na descrição. Ellen é uma sensitiva desde o nascimento. Tem muitas perguntas sobre fantasmas que permanecem sem respostas. Por que eles não abrem portas? O que poderia ser tão divertido em assombrar móveis? Viver com uma família cheia de fantasmas pode parecer doido pra alguns, mas não pra Ellen. Ela sempre adorou correr riscos, e viver com um bando deles não é o maior dos riscos que ela correu. Ellen adora seus videogames e outros brinquedos tecnológicos, mas não tenho certeza de como seu estilo de vida high-tech pode se ajustar a uma família de fantasmas acostumados a suas próprias manias. Samuel é um caixão, de cabo a rabo. Embora seja conhecido como um homem trabalhador e ambicioso, Samuel também tem um leve toque de loucura. A maioria das pessoas atribui isso a seu casamento repentino com uma mulher bem mais jovem e pobre. Samuel não deixou que a sua morte, cansada por seu quitude favorito, o desanimasse. Ele continua mais ambicioso do que nunca. Ele gosta de comparecer a eventos na cidade pra se certificar de que todos saibam que, embora ele não seja mais corpóreo, ainda é uma parte importante de Moonlight Falls. Ele conheceu Ellen numa convenção de médiums e os dois rapidamente se tornaram bons amigos. Quando soube que ela não tinha lugar pra ficar, ele ofereceu um quarto, para certo desgosto de Olivia. Mesmo com a diferença de idade e de posição social, Olivia soube que Samuel era perfeito pra ela no momento em que se conheceram. Foi fácil ignorar as insinuações de que ela só se casou com Samuel pela riqueza da família Caixão. Esse foi apenas um dos motivos. Olivia nem se importou quando a sobrinha de Samuel os acompanhou em sua casa nova em Moonlight Falls. A vida se tornou bem mais difícil quando Olivia perdeu Samuel por causa de uma jujuba mágica. Afinal, que tipo de relacionamento ela poderia ter com um fantasma? Em seu desânimo, ela acidentamente colocou o aparelho de som em curto e também se tornou um fantasma. Desde então, Olivia se mantém longe da maioria dos eletrônicos e não gosta nada dos novos aparelhos que ela insiste em trazer pra casa. Fida nunca se interessou pelo amor, nem quer saber de compromisso. Assim, quando sua família sugeriu um casamento com o quero tudo que é seu, pra unir duas famílias influentes, ela decidiu que era hora de se mudar. Embora tenha odiado entrar em conflito com seu irmão Gusmão, vir pra Moonlight Falls com seu tio Samuel e a noiva dele, Olivia, parecia ser o novo começo de que ela precisava. As coisas pareciam ótimas, até que o amor do tio Samuel por jujubas mágicas causou sua morte prematura. Apesar de Olivia, levou à distração que, por sua vez, causou um acidente com eletrônicos e um incêndio, resultando não num fantasma na casa, mas em três. Mas Fida se adaptou bem e ser fantasma, ele cai como uma luva. A família Sim. Os Sims se conheceram na faculdade de medicina e logo se envolveram num romance de contos de fadas, mas com um detalhe diferente. Na noite do casamento, Paran ficou surpreso quando sua noiva na vida se transformou em lobisomem e o transformou num também. Será que os Sims vão viver felizes e peludos pra sempre? Ou Paran vai ficar assombrado com as lembranças de quando era solteiro e humano? Essa família compartilha seu sobrenome com outra família que reside em Starlight Shores, mas a gente não sabe se há alguma relação entre eles. A família Nyx. A família Nyx talvez seja a mais normal em Moonlight Falls, o que faz deles a família mais incomum do lugar. Mike e Nyx se conheceram num baile de escola, namoraram durante o ensino médio e se casaram quando o Mike se formou na escola de medicina. Mara nasceu um ano depois. Será que os Nyx serão capazes de encontrar alguns amigos ou serão eles normais demais pra um lugar como Moonlight Falls? A orgulhosa esposa de Mike, mãe de Mara, Nyx ama sua família e toda sua vida gira em torno de tomar conta deles. Nyx ama ler, não importa se para si ou para Mara. E é uma fã ardorosa da coluna do jornal local, pergunta a Jenny, uma vez que ela ainda está aprendendo o Beabade como ser uma grande mãe. Pra Annie, não há nada mais compensador que qualquer conquista de Mara, mesmo as menores. Mike é médico no hospital local, onde a maioria de seus pacientes precisa de um tratamento contra mordidas e queimaduras de sol. As pessoas da cidade são definitivamente estranhas, mas Mike, gozando de plena saúde, tem tempo de sobra pra se dedicar a sua paixão, pescar. O que foi a razão principal por ele ter se mudado pra Moonlight Falls. Se ele pudesse fazer o que quisesse, pescaria todo dia. Sobre a filha do casal, mudar de cidade pode ser duro para uma criança e para Mara isso não foi exceção. Infelizmente, a maioria dos colegas de classe de Mara vem de famílias de vampiros, lobisomens, bruxos e fadas. E pra ela, sendo uma criança humana e nova na cidade, achar novos amigos não tem sido fácil. Mara passa seu tempo livre brincando sozinha, em casa com a mãe ou pescando com seu pai. O núcleo colegas de casas sobrenaturais. Um vampiro, um fantasma e um lobisomem vivendo sobre o mesmo teto. O mais incrível é que todos eles são grandes amigos. Esses três sobrenaturais estão de amores com a vida e empolgados com sua nova casa em Moonlight Falls. Será que seus vizinhos humanos aceitarão os três? Ou eles dependerão um dos outros no terreno da amizade? Antes de sua morte prematura, Violet se aperfeiçoou na arte de alquimia, usando técnicas da velha escola pra transformar coisas em ouro com uma estria sem igual. Foi uma pena, uma ironia do destino, um acidente de alquimia tê-la tornado um fantasma dourado. Antes, uma sim que adorava explorar o mundo exterior, agora Violet odeia sair de casa e passa seus dias admirando seus bugigangas douradas. Ela confitou seus melhores amigos, Argus e Dante, pra morarem juntos e não resistem a uma sombra ocasional quando os visitantes aparecem, mesmo que só por diversão. Doido por uma festa, Dante é sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Como vampiro, Dante adora as madrugadas e se pudesse, adoraria os dias também. Ele agarrou com as duas mãos a chance de morar com Violet e Argus, principalmente porque ele não teve muita sorte de conseguir um emprego fixo devido aos turnos no cemitério serem difíceis de conseguir em Moonlight Falls. Mas ele não liga. Emprego é só mais uma palavra para menos tempos de balada curtindo os amigos. Último membro da casa, Argus sempre curtiu aventuras ao ar livre e ama acampar nas montanhas. Outrora um humano abraçador de árvores e natureba juramentado, Argus estava acampando quando encontrou um grupo de vampiros. Ele escapou, direto pra um bando de lobisomens enlouquecidos que insistiram pra que ele se juntasse ao bando. Mesmo lutando contra ser um lobisomem, Argus teve de deixar seu trabalho noturno no hospital, pois seus uvos estavam mantendo os pacientes acordados. Essa família é baseada na série de televisão norte-americana chamada de Being Human. A família Wolfe. Os Wolfe são uma das famílias mais antigas e mais orgulhosas em Moonlight Falls. A única família que está há tanto tempo é a Van Gogh, e esses dois clãs são rivais. Trascorre o debate sobre a identidade dos fundadores originais da cidade, mas os Wolfe nunca vão abdicar a partir de sua edificação. Será que os Wolfe vão finalmente encontrar o respeito que eles sentem que merecem? Ou vai Aiden e Van Gogh comprar o seu caminho para a história de Moonlight Falls? Duane está fazendo o melhor que pode pra fazer sua família ascender de sua origem humilde. Mas algumas coisas nunca mudam, e Duane se sente bem invadiando, saindo pra correr ou passeando de carro. Ele sabe que seus ancestrais fundaram Moonlight Falls, e ele não vai ficar parado enquanto as Van Gogh ficam com todo o crédito. Sua nova carreira política ajudou a firmar a posição dos Wolfe como a primeira família de Moonlight Falls, e o ajudou a mudar sua família de um barraco velho para uma casa velha. Erika, esposa de Duane e filha de Papi, é tão tímida e refinada quanto se espera que uma lutadora profissional seja. Embora sempre aposentada das competições, ela está percebendo que lutar para criar os filhos não é moleza. Ela é uma mulher que fala o que pensa, e não tem medo de sustentar seus argumentos com sua chave de braço patenteada. Essas habilidades são bem úteis quando ela tenta impedir que seus três filhos hiperativos causem o caos total. O casal possui três filhos. Se os Wolfe tem uma ovelha negra, esse alguém é o Waylon. Embora as outras crianças dos Wolfe adorem pegar um brinquedo e brincar de até onde consigo jogar isso, Waylon se satisfaz mais sentado e quieto junto ao computador, pesquisando as últimas tendências na alta sociedade. Adepto das tecnologias mais recentes e com o pendão de tirar notas altas nas provas, seus professores nem conseguem acreditar que ele seja do Clown-Wolf. Será que essa distância do restante da família tem a ver com sua paixão secreta por Emily Van Gogh? Vimenina pode não fazer tanta bagunça quanto seu irmão caçula croco, mas com certeza tem uma curiosidade capaz de envolvê-la em grancas. Vimen é fascinada por outros sims, sejam eles vampiros, fantasmas, fadas, humanos ou qualquer outra coisa. Não é preciso muito pra impressionar essa jovem Wolfe com uma risada contagiante que aquece os corações. Quando não está encolhida no sofá, ela está andando por aí, metendo o nariz da vida dos outros sims. Sua capacidade de bisbelhotar e sondar tudo pode fazer dela a detetive perfeita quando crescer. O mais novo da família, Croco Wolf, tem a tenacidade de um jacaré, o temperamento de um lobo e a falta de autocontrole de ambos. Erika admite que seu filho mais jovem possa ser um pouco selvagem, mas não são assim todos os meninos da idade dele? É provável, mas pensando bem, os terríveis dois anos deveriam acabar depois que a criança faz três anos. A maioria das pessoas em Moonlight Falls acredita que ele foi literalmente criado por lobos. A família possui o último membro que não mora com eles, o Papi Wolf. Papi é o Wolf mais velho e mais brigão. Isso não é pouco. A casa de Papi, chamada por alguns de Ocanil, não é das residências mais bonitas e arrumadas da cidade, mas sempre tem festas lá, mesmo que sejam só para Papi. Ele nunca se sentiu confortável perto do que chama de auto-tecnologia e fica mais feliz na floresta. Mas nada faz seus olhos brilharem tanto quanto ver seus netos e castarem matilha com eles. A família Van Gold. Os Van Gold estão em Moonlight Falls há centenas de anos, desde os primeiros dias da cidade. É claro que para uma família de vampiros, esse tempo é de apenas uma geração. Aiden Van Gold, o patriarca atual, afirma ter participado da fundação da cidade, o que é contestado pelos seus rivais, da família Wolf. Será que os Van Gold vão garantir seu lugar como fundadores de Moonlight Falls? Ou os Wolf vão arrancar disso deles com suas próprias garras? Aiden Van Gold é o que os vampiros chamam de sangue antigo. Muito rico, educado e centenário, Aiden afirma se lembrar da fundação de Moonlight Falls, mesmo que fosse apenas um rapaz de 47 anos na época. Quando um pelo de lobisomem caiu em sua sopa, ele criou desgosto por tudo que seja peludo. A irritante família Wolf, afirmando ser a fundadora da cidade, também não ajuda. Aiden passou a vida inteira a construída Moonlight Falls para torná-la uma cidade encantadora e não vai deixar que tudo seja destruído pelas reivindicações ridículas de alguns lobisomens. Emily, uma vampira que adora tudo que é rosa e pop, sempre ignorou a recomendação não escrita que estabelece um estilo de vida gótico para os vampiros. Lutando para aceitar o estilo de vida vampiresco, Emily adora uma boa salada e gosta de ficar no sol. Ela também acha que animaizinhos peludos são as coisas mais fofas do mundo. Embora seu pai ache que a coisa mais controversa nela é a sua escolha de cores, ele nunca suspeitaria que a jovem Emily tem uma paixão inabalável por Waylon Wolf. O último membro dessa família é Tristan Van Gold. Puxando ao pai, Tristan é muito polido e um tanto teimoso. Mas ao contrário do pai, Tristan tem uma tendência romântica forte e costuma ficar acordado até tarde compondo boladas de amor no violão. Ele espera ser um músico famoso no mundo todo algum dia. Embora já tenha tido muitos primeiros encontros, nunca conseguiu um segundo. Ele pode parecer quieto ou até taciturno para a maioria das pessoas, mas Tristan sabe que está apenas guardando suas maiores emoções para aquela pessoa especial. Ele é baseado no personagem Edward de Crepúsculo. Além de todas essas referências para a cultura pop envolvendo personagens, a própria cidade possui algumas coisas interessantes de se falar. Vários dos estabelecimentos são baseados em lugares que apareceram em obras de ficção como True Blood, Evernight, Crepúsculo, Teen Wolf e The Vampire Diaries. E além disso, com essa expansão, veio uma máquina de teleporte, a Lhama, que acredita ser uma referência a tardes do Doctor Who. A cidade também possui um easter egg para The Sims 2. Enterrado no cemitério local, está Xavier Minaminhoca, o que é muito estranho, já que The Sims 2 se passa 50 anos depois que as cidades base do The Sims 3. Claro que a gente poderia levar em consideração que Moonlight Falls acabou vindo se tornar o centro da cidade, né? Mas a mansão dos Minaminhoca não está em nenhum lugar da cidade, então isso é meio estranho. Eu tenho um vídeo falando só sobre eles e o link vai estar na descrição. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. O vídeo ficou enorme, então, pra vocês terem uma noção, cada vídeo que eu gravo de cidade, geralmente dá uns 25 minutos, assim, no máximo, e daí eu edito e fica com uns 16. Esse deu uma hora, então, se demorar pra sair um pouco, sabe? Se eu não conseguir terminar a tempo de quinta, desculpa, mas é que ficou muito longo, sério mesmo, ficou assim, gigantesco. Vai demorar um pouco pra editar e eu vou dar o meu melhor pra sair quinta-feira ainda. Talvez saia de noite. Se sair de noite, desculpa, mas eu vou dar o meu melhor pra sair quinta, tá? Mas se sair, no máximo sai sexta de manhã, gente, eu juro. Não que faça muita diferença, porque vocês só vão ver isso quando sair, mas enfim. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, por favor, deixe joinha, compartilha seus amigos, comenta, faz tudo o que dá pra fazer pra ajudar o canal, deixa nos comentários também coisas que vocês querem ver aqui, outras cidades, umas teorias, eu acho que eu tenho umas teorias, porque quando eu entro de férias eu quero fazer uns vídeos de teorias. Enfim, eu tô falando faz uma hora sem ida, eu tô com meu maxilar cansado, mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, um beijão, e até a próxima, tchauzinha. Eu não vou falar mais pro resto do dia, gente, meu Deus. E aí E Southeast E aí Tchau.